Jair, boa noite, parabéns pela vitória. Jair, na partida contra o Internacional, você explicou o motivo da escalação do Maguinho. Você disse que queria ali uma dobradinha mais forte na defensiva. E ao longo dessa semana, muito se questionou sobre a opção do Maguinho no lugar do Bruno Tubarão. Queria te perguntar qual foi o motivo dessa substituição. Cara, o Maguinho vinha treinando muito bem, entrando em alguns jogos e indo bem. Foi uma mudança que a gente achou necessária para esse momento. Um jogador que eu conto com os dois. O Magu já tinha trabalhado comigo, então sei o que ele pode dar no terço final. Acho que já é o segundo gol dele com a gente. Então, assim, teve momentos ali para fazer até mais gols, pisar na área. Característica um pouco diferente do Tubar. Então, a gente optou já por a situação de segurar um dos volantes para dar mais liberdade. Então, para ter ele mais pelo corredor, a gente optou por ele iniciar essa partida. Acabou que o Tubarão acabou tendo uma lesão. Então, a gente espera que ele possa retornar. E o bom treinador é ter essa dor de cabeça. E a gente costuma dizer que um jogador acelera o outro. O Emílio sempre fala isso. O cara tem que olhar para o banco, saber que tem um cara do mesmo nível buscando espaço ali para que a gente possa ter esse grupo homogêneo, essa competitividade interna, que eleva ainda mais todos esses atletas, já que eles olham e veem que tem jogadores do mesmo nível ali. Então, vamos lá.